Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Pra ser o Senhor Missa em ação de graça da festa da Padroeira Nossa Senhora da Paz Pelos seus 25 anos Bom dia, queridos irmãos e irmãs Sejam todos bem-vindos É com muita alegria que nos reunimos esta manhã Para celebrar a Santa Eucaristia Motivações dessa missa Pelas almas de Juvenal Jorge, Nilda, Janete, Agrinaldo, Edmar Pelo terceiro ano de falecimento do Jason Por um ano de falecimento de Ivanilde Belli Falecimento de Miriam Belli e José Belli Pelo falecimento ontem de Gilberto Vaz Pela saúde da família Pimentel Da família Oliveira Pela saúde de Rafael Guimarães E pelo Pedro Henrique Que se submeterá a uma cirurgia ainda hoje Em ações de graças Pela família Santana Nessa celebração eucarística Vamos lembrar e invocar Nossa Padroeira Nossa Senhora da Paz Os santos padroeiros são escolhidos Por nós como amigos Que intercedem junto ao Pai Em nosso favor São nossos guias e modelos No segmento de Jesus Cristo Que eles nos animem Em nossas caminhadas diárias para Deus Fiquemos de pé Vamos dar início a nossa celebração cantando Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar o santo do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar o santo do Senhor Vamos celebrar o santo do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Vamos celebrar o santo do Senhor Vamos celebrar o santo do Senhor Quando estamos juntos, unidos aqui, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Teu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós, Ele está presente aqui. Irmãos e irmãs, bom dia! Bom dia! Isso, 25 anos de existência é motivo de muita alegria, por isso nós precisamos nos alegrar com a comunidade Nossa Senhora da Paz, hoje, além de estar celebrando a festa da sua padroeira, que está celebrando também 25 anos de história. Nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida de cada agente, de pastoral desta comunidade, queremos agradecer a Deus pelo dom da vida do nosso coordenador Roberto, que assume esta comunidade, que está caminhando com esta comunidade, todos os agentes e as pessoas também que trabalharam para que nós possamos chegar até aqui, e essas pessoas hoje não estão conosco, estão com Deus. Então, nós queremos colocar essas pessoas também no altar do Senhor, pedindo para que Deus as receba na sua morada eterna. Agora, eu convido vocês a olhar profundo para a entrada da nossa imagem, imagem de Nossa Senhora da Paz. Maria é a Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhas. Louvemos com alegria aquela que sempre soube dizer sim a Deus, e também ensina a realizar a vontade do Pai para alcançar o seu reino. Vamos acolher Nossa Senhora da Paz e seu manto? A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e 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 filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. A Mãe sempre atenta às necessidades de seus filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Para louvar e agradecer, bendicei, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bendicei, adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós nos reunimos no amor de Cristo para celebrar a festa de Maminga, Deus, a festa de Maminga. Para poder celebrar com maior dignidade, vamos olhar pela nossa vida, vamos pedir para que Deus perdoe os nossos pecados. Os pecados que nós cometemos, muitas vezes, sem saber, vamos pedir para que Ele nos perdoe. Juntos cantemos o ato penitencial. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Que ele sou, que ele sou, que ele sou. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos juntar todos os motivos, as graças recebidas durante esses 25 anos, para louvar e agradecer a Deus, cantando o hino de louvor. Floresta Fábita Glória 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 a Deus das alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória Glória a Deus das alturas, oh glória E a nós a sua paz Senhor Deus, rei dos céus Deus, Pai, unipotente Vos louvamos, bendizemos Adoramos Nós nos glorificamos E nós estamos graças Por nossa glória Glória a Deus nas alturas Oh, glória E a nós a sua paz Oremos No silêncio do seu coração Você que está aqui Você que está em casa Coloque no altar do Senhor Todas as suas intenções Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs doentes Rezemos pelo descanso eterno Do irmão da Fátima Que hoje faleceu Para que Deus possa recebê-lo Na sua morada eterna Senhor nosso Deus Concedem-nos sempre saúde de alma e corpo E faze-te pela intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora da Paz Liberando-se das tristezas presentes Gozemos das alegrias eternas Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Maria não falou palavras Gerou a palavra Não andou para anunciar a palavra Carregou a palavra Na comunidade dos discípulos Não tomou o lugar de ninguém Manteve postura de quem aguarda a presença do Espírito Santo Pelo qual se torna presente o ressuscitado Ouçamos com muita atenção a palavra Primeira leitura do livro do Gênesis Depois que Adão comeu do fruto da árvore O Senhor Deus o chamou dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo Porque estava nu e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore De cujo fruto te proibi comer? Adão disse A mulher que tu me destes por companheira Foi ela que me deu do fruto da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Por que fizestes isso? A mulher respondeu A serpente enganou-me e eu comi Então o Senhor Deus disse A serpente Por que fizestes isso? Será maldita Entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens Rastejarás sobre o ventre E comerás o pó Todos os dias da tua vida Porém, em pisade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Adão chamou a sua mulher Eva Porque ela é a mãe de todos os viventes Palavra do Senhor Graças a Deus A salvação vem de Deus A salvação vem de Deus A salvação vem de Deus Confia no Senhor e faz o bem E sobre a terra E sobre a terra E sobre a terra A salvação vem de Deus A salvação vem de Deus A salvação vem de Deus Segunda leitura Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem Através do pecado Entrou a morte E a morte passou para todos os homens Porque todos pecaram Por um só homem Pela falta de um só homem A morte começou a reinar Muito mais reinarão na vida Pela mediação de um só Jesus Cristo Os que recebem o dom gratuito É superabundante na justiça Como a falta de um só Acarretou a condenação Para todos os homens Assim, o ato de justiça De um só Trouxe para todos os homens A justificação que dá a vida Com efeito Como pela desobediência de um só homem A humanidade toda Foi estabelecida Numa situação de pecado Assim também Pela obediência de um só Toda a humanidade Passará para uma situação De justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo é meu Deus Cristo é meu Deus Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Aleluia, Cristo é meu Vim. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão. O reino de Deus é como alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas Ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas. Depois vem a espiga. E por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a coice. Porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Glória ao Senhor Aleluia 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 A minha alma abrirei Aleluia 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 Que as santas palavras do evangelho perdoem os nossos pecados. Bom, irmãos, que bom estarmos aqui nesta manhã para celebrar uma data tão importante. 25 anos de caminhada, 25 anos de existência, 25 anos de evangelização, São 25 anos semeando a palavra de Deus. E hoje estamos aqui para colher os frutos dos trabalhos dos nossos irmãos e irmãs que Deus chamou para poder colocar ao serviço desta comunidade, para poder colocar ao serviço da evangelização desta família chamada Nossa Senhora da Paz. Nós queremos pedir a sua intercessão nesta manhã de maneira especial para que a paz reine nas nossas famílias, para que a paz reine nas nossas comunidades, para que a paz reine no mundo inteiro. A paz é tão importante e hoje em dia a gente percebe, muitas vezes a gente perde a paz, a gente não tem a paz no mundo. E uma das coisas, quando Jesus Cristo ressuscitou, uma das coisas que Ele desejou primeiro aos seus discípulos, Ele diz assim, a paz esteja convosco. Então que essa paz também reine também nas nossas casas, que essa paz também reine também nas nossas comunidades. E a paz, muitas vezes, nós não conseguimos ter a paz por causa dos nossos pecados. Nas leituras que nós ouvimos, principalmente a primeira leitura que nós ouvimos, no livro de Gênesis, que é uma leitura que a gente lê na festa da Imaculada Conceição. Quando a gente celebra essa festa, então a gente lê também essa mesma leitura para nos mostrar como o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo por causa da desobediência dos nossos pais. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência dos nossos pais. Quando eu falo dos nossos pais, não são os nossos pais biológicos, mas Adão e Eva. E quando Deus colocou os dois no jardim, ele diz assim, você tem que fazer tal coisa, vocês não podem fazer tal coisa. O que eles fizeram, eles foram desobedientes ao mandamento de Deus. E todas as vezes que a gente peca também, é a mesma coisa que a gente faz. Porque Deus diz que nós precisamos fazer aquilo lá e a gente procura fazer diferente. Então, é assim que entra o pecado no mundo. Mas o maior pecado também que a gente comete na vida, é quando a gente não quer aceitar a culpa da gente. Às vezes nós temos as nossas culpas, mas a gente não quer aceitar a culpa da gente. Nós ouvimos Deus deixou Adão no jardim e quando Deus chegou, Adão procurou fazer o quê? Ele procurou se justificar. Ele procurou se justificar dizendo assim, Então, foi a mulher que você me deu, que me levou a pecar. Ele não assumiu a culpa. Ele não assumiu a culpa. Ele esqueceu que ele tinha a liberdade dele de aceitar o não aceitar. Então, você não escolheu uma boa esposa para mim. Você escolheu aquela esposa para mim. Aquela esposa que você escolheu para mim, me levou a pecar. Então, quando a gente analisa bem essa frase dele, nós vamos perceber, além de jogar a culpa na sua esposa, jogou a culpa também em Deus. E muitas vezes também nós cometemos também pecados assim. Quando a gente quer se justificar, procurar uma justificativa, diz assim, eu nasci assim, eu vou permanecer assim. Você quer que eu mude? Eu não vou mudar. Eu nasci assim. Então, quando a gente fala uma frase assim, a gente vai jogando culpa também em Deus. Porque quem nos criou é Deus. Se você está dizendo que você nasceu assim, então você está julgando culpa também em Deus. E quando a gente ficar com os nossos pecados, querendo justificar os nossos pecados, então dificilmente nós vamos conseguir o nosso perdão. E se a gente olhar na história da Bíblia, nós vamos perceber todas as pessoas que conseguiram o perdão de Deus, é porque tinham uma consciência reta. Tinha uma consciência reta. Até no nosso dia a dia, em relação de pessoas a pessoas, é quando você machuca o seu irmão, e você chega até o seu irmão, você pede perdão para o seu irmão, você assume a sua culpa e diz assim, eu errei, desculpa. O perdão chega mais rápido. Então, para Deus também é a mesma coisa. Nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos sim, assumir a nossa culpa. E todos nós que estamos aqui nesta manhã, participando dessa Eucaristia, todos nós, nós nascemos com o pecado que nós ouvimos na primeira leitura. Tirando nossa Senhora da Paz, todas as criaturas que pisaram aqui na Terra, nasceram com esse pecado, que nós chamamos pecado original. Chamamos pecado original. Eu vou fazer uma pergunta. O Milo, ele tem um monte de presente para dar para a comunidade, porque é festa, assim. Ele até preparou prêmios. Eu vou fazer uma pergunta assim. Alguém que responde, o Milo dá o prêmio depois. Qual é o remédio que a Igreja nos dá para poder nos livrar desse pecado que nós ouvimos na primeira leitura? O? Batismo. Ah, Milo, você tem muita coisa para dar, viu? O batismo. Muito bem. Uma salva de palmas para vocês. Isso aí. É verdade. Então, nós recebemos esse presente entre uns pais que dão esse presente para os seus filhos. Pequenininho. Já com dois meses. Já com três meses. Porque quando a gente faz o curso de batismo e pergunta para as pessoas, assim. Mas, se o batismo é para o perdão dos pecados, será que o teu filho que tem dois meses? Será que a tua filha que tem um mês? Tem pecado? E, às vezes, tem algumas pessoas que falam sim, tem pecado. Tem algumas pessoas que falam não. E, nós todos, aquela criança que nasceu hoje, aquela criança que nasceu onde, aquela criança que nasceu naquele momento que estamos falando, nasceu com esse pecado, que nós chamamos pecado original. Então, a igreja, de uma forma cuidadosa, então, nos dá como presente, como remédio, o sacramento do batismo, o sacramento que nos dá acesso para poder entrar na igreja de Jesus Cristo. E, a segunda leitura, quando nós ouvimos, vai nessa mesma linha da primeira, é a Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo diz assim, se o pecado entrou no mundo por causa de um homem, esse homem chamado Adão, graças a um homem, também, a salvação veio ao mundo. Qual o nome desse homem que Paulo está falando na segunda leitura? Jesus. Esse homem que Paulo está falando é Jesus. Graças à obediência de Jesus Cristo, a ouvir a voz do Pai, dizendo assim, eu quero salvar a humanidade, eu quero salvar a humanidade, mas eu quero a ajuda de você como o meu filho. E Jesus Cristo, ele foi obediente ao seu Pai, ele veio ao mundo para poder nos salvar, para que todos nós, nós tenhamos a vida plena. Todos nós também, por meio do nosso batismo, nós somos convidados também a levar esse Jesus aos nossos irmãos e irmãs, com uma palavrinha, com um sorriso, às vezes, as nossas atitudes também evangelizam, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a forma que a gente vai acolher as pessoas, com a forma que a gente vai recebendo as pessoas nas nossas casas, nas nossas comunidades, nos nossos momentos celebrativos, também é uma forma também de evangelizar, é uma forma também de fazer com que esse Jesus seja conhecido pelos nossos irmãos e irmãs. Se a gente hoje está celebrando 25 anos dessa comunidade, com certeza, muitas pessoas lá atrás ouviram a voz de Deus, levaram esse Jesus para que nessa comunidade a missa seja celebrada. Nessa comunidade, Jesus Cristo seja conhecido pelos nossos irmãos e irmãs. Eu estava ouvindo, não sei se vocês tiveram acesso, com certeza muita gente teve acesso, com o vídeo que o João fez, ele foi contando história, ele foi contando um pouco da história da comunidade, mais ou menos seis minutos de vídeo, ele foi citando algumas pessoas que trabalharam para essa comunidade, pessoas que se doaram para que essa comunidade seja hoje uma comunidade viva, para que nós possamos estar aqui hoje celebrando essa festa. ele citou muitas pessoas, eu não consigo lembrar agora. Também no segundo dia do trílio também, o senhor Toninho também citou várias pessoas também que ajudaram, contaram um pouco da história da comunidade, pessoas que se doaram ao serviço da igreja, ao serviço da evangelização. nós queremos de maneira especial colocar no altar do senhor as intenções dessas pessoas. Algumas já não estão mais aqui conosco, para nós pedirmos que Deus também nos receba na sua morada eterna. Com certeza, essas pessoas lá atrás que começaram, a igreja não estava tão linda assim, mas foram plantando as coisas, plantando, 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 e hoje nós temos essa comunidade linda, maravilhosa. Isso aqui vai na mesma linha do evangelho que nós ouvimos. O reino de Deus parece assim, grão de mostarda, quando você joga, você vai semeando, então quando cresce, fica grande, então as pessoas conseguem se abrigar embaixo dessa grande árvore. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. Então, uma coisa pequenininha que começou lá atrás, uma coisa simples que começou lá atrás, uma comunidade pequenininha, com certeza, celebrando em lugares muito simples, mas como foi uma coisa boa, cresce. Com certeza, algumas pessoas fizeram bolos para vender, para ajudar na comunidade. Então, esse bolo pequenininho que você fez, olha hoje a comunidade. essa festa feijoada que vocês fazem, muitas coisas pequenininhas, olha hoje o tamanho da comunidade. E a gente escuta, às vezes, na reunião de CPC, na reunião de CPP da nossa palóquia, as pessoas contam a história da comunidade, como começou, como que foi simples, e depois, hoje, a gente vê o tamanho das nossas comunidades. Eu vou citar um exemplo que o senhor Toninho contou lá no segundo dia do trigo. Ele diz assim que durante a pandemia, a maioria das nossas missas foram transmitidas. Algumas pessoas ficaram em casa, e hoje também, algumas pessoas estão em casa participando da Santa Eucaristia. Nós vimos quem estava lá cantando, é a família do senhor João. Vocês podem ficar de pé, meninas, por favor? Isso é isso. Muito bem, podem sentar. Então, são pessoas que nasceram na comunidade, cresceram na comunidade, nas dificuldades, e hoje, a gente percebe que a semente foi plantada. E hoje, quem está colhendo os frutos, não só a comunidade de Nossa Senhora da Paz, é toda a família Santos Apóstolos que está colhendo os frutos do trabalho, de pessoas que lá atrás colocaram a disposição da igreja. Vamos pedir para Deus, para que Deus vos abençoe, para que essa comunidade possa crescer cada vez mais, para que nós possamos nos unir cada vez mais. Fiquei muito feliz, durante esses três dias de trido, vendo a Paloquia toda participando durante esses três dias. Isso é muito bonito, isso é muito lindo, isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa fé. E Jesus Cristo, ele tinha também essa sede também para os seus discípulos, quando, depois da sua ressurreição, antes de ir até o Pai, o que ele fez? Ele rezou pela unidade dos seus. Nós também, nós precisamos continuar rezando pela unidade das nossas pastorais, pela unidade da nossa Palópia, porque quando a gente se une, quando a gente junta as forças, então, o trabalho fica mais bonito. Tenho certeza, quando eu conversei com o Milo, falando do trido, que nós vamos fazer para poder preparar a festa, com certeza, a comunidade levou um pouco de susto, disse assim, nossa, será que a gente vai conseguir? Está faltando braço, está faltando pessoas para ajudar, mas quando a gente abre a tenda, quando a gente faz o convite, a gente vê como que as pessoas chegam com um sorriso no rosto para poder trabalhar, porque nós não temos dez Palóquias, nós temos uma Palóquia com dez cílios, com dez cílias, e quando a gente junta as forças, então sim, nós conseguimos também fazer muitas coisas boas. Esses dias nós celebramos a festa dos nossos padroeiros, a festa de São Paulo e São Pedro, dois homens diferentes, totalmente diferentes, mas eles dois se abraçaram, abraçaram uma mesma causa que é o Evangelho. Colocar Deus no coração, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente reza, quando a gente coloca a espiritualidade nas nossas ações, as coisas andam. O perigo é fazer as coisas sem espiritualidade, isso é perigoso, isso é perigoso, porque qualquer coisa eu vou querer sair fora, eu não vou entender que eu estou aqui para Deus, eu vou entender que eu estou aqui para João, para o Roberto, para o Miro, eu vou botar aqui para a Bete, não, quando a gente não tem espiritualidade, a gente acha que é assim, mas quando a gente tem espiritualidade, a gente entende que estamos aqui para Deus. se a missão de Jesus não foi fácil, você quer que a sua seja fácil, não vai ser fácil, a missão não é fácil, mas temos a certeza de que Jesus está sempre conosco, porque quem prometeu isso foi ele, é no final do Evangelho de Mateus, é quando ele enviou seus discípulos, diz, eu estarei sempre convosco, e nós temos essa certeza, o Espírito Santo, ele está conosco, quando nós abrimos o nosso coração, Maria Santíssima está conosco, a gente fala assim, Maria, passa na frente, eu vou atrás, deixa a Maria na frente, você vai atrás, ela vai fazendo o caminho, ela vai abrir os caminhos, e assim a gente vai caminhando, vamos continuar caminhando, vamos continuar fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, convidando pessoas para que ele seja conhecido por todos, essa é a nossa missão, nós recebemos o batismo para isso, quando a gente olha o ritual do batismo, as falas que tem lá, é para isso, eu recebo o batismo para receber o perdão dos meus pecados, e quando eu crescer, tem um rito muito bonito, que é fatal, quando o padre toca no ouvido da criança, toca na boca da criança, diz, quando você crescer, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai proclamar essa palavra com a sua própria boca, ou seja, levar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs, então que Deus nos ajude a viver o nosso batismo, que Deus nos ajude a nos colocar ao serviço da igreja, que Deus nos ajude a nos colocar ao serviço da nossa família, santos apóstolos, que nós amamos tanto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai é sempre Senhor Amém. Amém. Senhora Maria, tão linda estás, trouxemos presentes para te ofertar este mato celeste azul cor do céu que protege e guarda teus filhos para Deus senhora Maria tão linda estás trouxemos presentes para te ofertar a coroa é prova de quem soube amar e para ver teu sorriso olhemos pra ti chuva de pétalas viva 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 senhora senhora Maria viva nossa viva 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 Jesus Cristo nós temos presídios pra te ofertar abençoa as famílias do nosso país as crianças e os jovens esperam em ti criou em Deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre poço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus pai todo poderoso de onde há de ver julgar os vivos e os mortos crê no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna irmãos e irmãs pedindo a intercessão de Maria nossa mãe nossa senhora da paz vamos fazer subir até o nosso Deus os nossos pedidos agradecer a Deus pela vida dessa comunidade e também pedindo a sua intercessão para que nós possamos continuar trabalhando na vinha do Senhor pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai pela igreja para que produza frutos de santidade e seja luz para todos os povos rezemos pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai pelos líderes da nações para que sejam defensores dos grandes valores humanos e trabalhem pela edificação de uma sociedade tolerante e pacífica rezemos pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai pelas igrejas cristãs para que se deixem conduzir pelo Espírito Santo no caminho da busca da unidade e sejam testemunhas do amor cristão para todas as pessoas rezemos pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai por nossos irmãos e irmãs que padecem tripulações em suas vidas pelos doentes desempregados pelas vítimas das violências da crise familiar e financeira aumentada na decorrência da pandemia pelos idosos abandonados pelos que lutam pela dependência química e por todos nossos irmãos que sofrem rezemos pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ó Pai por todos nós para que tenhamos uma fé generosa que nos leve a confiar no poder de Deus e nos pôr sempre em suas mãos rezemos que Jesus e Maria conduza nossa comunidade no caminho da caridade união e paz que estejam sempre à frente da nossa festividade plantamos os frutos de bênçãos e graças rezemos pela intercessão de nossa senhora da paz ouve-nos ao Pai mão na terra e o coração além deste céu e a semente que brota é o germe de eternidade vai brotando crescendo esperando é a vida que vem despontar e este trigo maduro acolhida recolherá recolherá estar em tuas mãos ó Pai e a vida oferta no pão e no vinho a ti e o céu se abrirá e está entre as mãos Senhor e a vida entrega a minha obação em ti se perderá frutificará 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 da videira a flor não estará passará E o fruto da terra surgirá, brotará Pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar, recomeçar Está em Tuas mãos, ó Pai E a vida oferta do pão e do vinho a Ti E o céu se abrirá, está em Tuas mãos, Senhor E a vida entrega a minha oração em Ti Se perderá, frutificará 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 Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações altos O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Amém 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 E permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, contando-a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclamam o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade, há todas as coisas que não se servem reunindo o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nosso ferido, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graça a seu partilho, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue em vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. Olhei com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repretos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Paz, Padroeira desta comunidade, São José, o Esposo de Maria, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e a salvação ao mundo inteiro, confiando a fé e a caridade, a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, João Inácio, com o bispo do mundo inteiro, o creio, e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, atende as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. e no vosso Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos, acolhei com bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que foram recomendados, nesta santa missa, as pessoas que contribuíram na caminhada desta comunidade, já foram parecidas, a vítima da Covid-19, e lembrai-vos, ó Pai, de uma forma bem particular, Jason Oliveiro, Juvenal, Jorge, Neite, Janete, Aguinaldo, Edmar, Miriam, Josebete, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, e esperamos também nós, saciamos eternamente da vossa glória, e por Cristo, Senhor nosso. A todos saciamos com vossa glória, por ele dais ao mundo tudo bem, e toda graça. Or Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, conseguimos chegar até aqui, por meio da oração. Nós vamos continuar, escrevendo a história, também com Deus no coração, por meio também da oração. Nada melhor, pois há, a oração que o próprio Jesus Cristo, nos ensinou. Então, convido todos vocês agora, para juntos, cantarmos a oração que Jesus nos ensinou. Amém. 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 Tua vontade Ai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feita assim Ai, meu Pai Neste dia Dá-nos agora e sempre E perdoai nossas ofensas De um modo maior Onde perdoamos Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feita assim E não deixeis Em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Amém Amém Livrai-nos Livrai-nos de todos os males São Pai E dai-nos hoje A Vossa Paz Ajudados pela Vossa Misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso Reino Senhor Jesus Cristo Distâncias aos Vossos Apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima A Vossa Igreja Dai-lhe segundo o Vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Por meio de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade Piedade de nós Por meio de Deus Que tiras o pecado do mundo Tende piedade Tende piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Por meio de Deus Amém. 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 Este é meu cu. Amém. Este é meu sangue. Amém. Se vestirmos de minha força. Estejas em mim. Eis que estou convosco até o fim Morremos Recebemos, ó Deus, o sacramento silêncio Alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria Nossa Senhora da Paz Concedem-nos a graça de imitá-la Servindo ao mistério da nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Uma excelente sexta-feira a todos E eu vou chamar aqui para finalizar O Miro, nosso coordenador de eventos Para ele fazer os agradecimentos dele São tantas emoções Está difícil segurar Mas prometo que eu vou tentar Eu só tenho gratidão Gratidão pela comunidade Que nas duas últimas semanas Se empenharam E teve um momento de eu Dizer a eles que a gente não podia mais Ser amador Nós tínhamos que ser profissionais Naquilo que a gente for fazer É se doar É coração Por isso que aconteceu O que aconteceu aqui hoje Lindo Lindíssima festa O meu coração transborda de alegria E é com essa alegria Transbordando Que eu queria agradecer As comunidades irmãs Que aqui participaram Que nos fortalece A cada momento Então assim A união de todos Faz essa festa linda Que aconteceu aqui hoje Gratidão O meu pessoal do canto Maravilha Ensaiaram Fizeram tudo direitinho Gratidão Aos nossos padres Que abrilhantaram Lindamente Essa santa missa É só gratidão Para vocês Gratidão Aos meus amigos Que colaboraram Para que tudo isso acontecesse É só gratidão Gente Agradeço a todos vocês De coração Isso o padre me permitir Eu queria aqui Entregar uma lembrancinha A quatro casais Amigo meu Que nesses nove anos Que aqui estou Iniciaram comigo Esse projeto Eu queria que eles Pudessem vir na frente Para que a gente pudesse Homenageá-los Senhor José Dona Tereza Quiroche Elenice Cássia O meu querido Gilberto Papai do céu Está cuidando dele Que ele já vai estar Entre nós em breve Eu queria que o Roberto Fizesse a entrega Dessa lembrança É simples Mas é de coração Da comunidade Por todo esse tempo De trabalho prestado E também Não posso deixar Para trás O casal Que está no anonimato Que agora Ele vai ser apresentado Nos ajudou também Nesse longo tempo O casal Elin e Júlia Eu queria que viesse Por favor Acabou o anonimato Acabou o anonimato Eu pedia que de gentileza As crianças entrassem Vem com o vovô Vem Uma lembrancinha Para o Diácono Carlos Padre Frico E o nosso paroco Padre Josué Eu não posso esquecer De agradecer As pessoas Que colaboraram A minha filha 01 Talita Fernanda O meu genro DJ Vagninho O meu cunhado Ever Vídeo A minha cunhada Eliane O meu amigo Que teve que sair Com outro compromisso Douglas Então essas pessoas Vieram colaborar Deixaram o feriado Para vir participar Atendendo um chamado meu Gratidão a eles Muito obrigado E que tenham todos Um bom final de semana Um resto de feriado Obrigado E até A comemoração De 50 anos Obrigado 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 Obrigada Miro Pode voltar Aqui na frente Em nome da nossa comunidade Esse dia tão especial Para a gente Eu quero Primeiro fazer dois pedidos O pedido Miro É que você não nos deixe A gente está perante a paróquia Você não pode negar E o segundo É que isso dure Por muitos 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 anos Até os 50 anos Da nossa comunidade Tá bom Você aceita Desde que você chegou Miro O fardo tem sido mais leve A gente cresceu A gente cresceu e se fortaleceu Muito em Cristo Como comunidade Com a sua coordenação Então muito obrigado Por tudo que você fez Por tudo que você faz E agora E agora com o seu sucessor O nosso atual coordenador Roberto Por tudo que vocês farão Ainda pela gente E ter conseguido Concretizar Esse sonho Porque isso daqui Para a gente É como um sonho Lá atrás A gente sonhava Com tudo isso Então com a vinda Do Miro Tudo ficou mais fácil A gente conseguiu Muitas coisas E a gente cresceu Muito junto Então muito obrigada Uma salva de palmas Para o nosso Superinador Bebê Muito bem Que Deus nos abençoe Hoje E sempre Vamos olhar Para a imagem Da nossa mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como é o princípio Agora e sempre Amém O Senhor Esteja convosco E Ele está No meio de nós Depois de cada Invocação Vocês respondem Amém Amém E vós Que vos reunistes Hoje Para celebrar A sua solenidade Possai escolher A alegria espiritual E o prêmio eterno Amém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Que a alegria do Senhor Seja a vossa força Ide em paz Que o Senhor Os acompanhe Graças a Deus Bom dia a todos Saudão da Maria Em cada passo Em cada prece No meu gesto Lá estarás No meu silêncio No meu falar Mãe vem comigo Sempre estás Nas minhas dores E alegrias Todo momento Lá estarás No pensamento No meu olhar Mãe vem comigo Sempre estás Sou todo teu Mãe Sou todo teu Guardar o céu No meu lugar Sou todo teu Mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guardar o céu No meu lugar Mãe vem comigo Mãe vem comigo Mãe vem comigo Mãe vem comigo